Boa tarde, Crespo, seja bem-vindo. O São Paulo teve muitas trocas de treinadores nos últimos anos. Eu queria saber o que te atraiu no projeto do São Paulo e se o torcedor vai poder te ver no banco de reservas comandando o time ainda na reta final do Brasileiro ou só na estreia do Campeonato Paulista? Primeiro... Está saindo o som aí, rapaziada, agora. Se o som estiver bom, não salve aí. Se o som estiver bom, fala aí. Muito contento e orgulhoso do trabalho que vocês veem em mim, a pessoa que possa liderar este projeto de trabalho. En cuanto a os tempos, os tempos os dirá documentos, pandemia, Argentina, Brasil. Nosotros iremos, trataremos de trabalhar o antes possível em função das questões diplomáticas que nos permiten hacerlo. Então estamos trabalhando forte como para tomar o equipo o antes possível, mas há questões que temos que esperar. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Crespo, boa tarde. O São Paulo é um clube grande que vive uma falta de títulos. São oito anos sem uma conquista importante. E por conta disso, existe uma grande pressão interna e externa e uma falta de paciência da torcida, dos índias. Como é que você pretende lidar com toda essa pressão que vai ter com certeza? Como pensa, manejar isso? Tem coisas que provavelmente me viram natural. Sou uma pessoa bastante calma. Talvez o fato de que aos 18 anos judei e debutei em River Plate, um dos equipos também grandes de Sudamérica, e isso fez que toda minha vida futbolística, como jogador, tenha convivido com a pressão e podido superar a pressão e divertirme muito, logrando coisas também. Então, minha intenção é voltar a fazer o mesmo como treinador, e esta é uma grande oportunidade para mostrar uma vez mais este desafio. Este desafio é isto, entendendo as virtudes do plantel, os defeitos que pode chegar a ter, convivir com tudo isso e com a serenidade de apoiar-me em um grupo de trabalho que para mim está, vamos a estar à altura do que significa ser o Cuerpo Técnico de São Paulo. Tudo isso, como sempre digo, podemos ter um milhão de ideias, mas sem a colaboração dos jogadores vai ser impossível. E por isso que eu tive hoje a possibilidade, o contato que tive hoje com os jogadores, vi gente com ganas, vi gente com fogo nos olhos e com ganas de fazer coisas boas. Então, isto me lena de alegria e de entusiasmo. Tiago Fernandes, Portal UOL. Boa tarde, Crespo. É um prazer conversar contigo pela primeira vez. Muito sucesso no São Paulo. E a minha pergunta é a respeito da sua escolha. Antes de se acertar com o São Paulo, você teve propostas também da seleção do Chile e do Santos. O que te agradou mais na proposta do São Paulo? Não, eu digo que muitas vezes é uma consequência. Me lhe ensinou quando era jogador e agora lhe estou aprendendo de treinador. Quando as coisas saem bem e se obtêm resultados, e as formas nas quais se obtêm esses resultados, é normal que se podiam dar situações de novos equipos ou seleções. Mas digamos que quando se deu a possibilidade de falar com a directiva de São Paulo, tudo foi muito fácil, tudo foi muito simples. Houve conexão, houve energia, e eu sou uma pessoa que muitas vezes tem que ver com o sentimento, do que vive, do que vibra, do que se sente, na conexão que há rápido com as pessoas. E isso me gostou, me erizou a pele, me deu energia, e isso me encantou. Então, houve pouco tempo para decidir, mas, bom, ainda os documentos dizem que tem que esperar um pouco mais, tem que ter um pouco de paciência, mas a leção foi muito simples. Silas, senhoras, TNT Sport? Complicado, né? Olá, Crespo, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso futebol brasileiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dia de ontem, a gente viu em algumas fotos que você teve a companhia do Kaká, né? Que você conhece atentos desde a época do jogador, no seu tour pelo Morumbi, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse reencontro, o que o Kaká te passou sobre o São Paulo, que pode acabar agregando no seu trabalho, e qual vai ser a sua relação direta com o Kaká quando você, de fato, começar a comandar o time? Ele vai ter alguma participação ali no seu dia a dia? Obrigada, boa tarde. Bom, isso não sei, seguramente. O que vai ser que cá em São Paulo, o decidirão os diretivos, ele mesmo? Só posso dizer que foi uma surpresa hermosa, que me tive escondido, porque, enquanto ele estava em Catar, me mandou mensagens, e... E se sacou o seu mota fogo. Não esperei que encontrarlo, e encontrarse com um amigo é hermoso, e estamos falando de uma das legendas, do futebol mundial, não somente de São Paulo. E isso, terá-lo perto, é fantástico. Me pode... Esse tipo de pessoas, de personagens a nível mundial, e que conhecem bem o ambiente, me podem ajudar muito em acortar os tempos. Os tempos de aprendizagem, que leva, lógico, a um homem, a um corpo técnico novo, em um país novo. E... 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 E a verdade, quando um ve caras conhecidas, caras que... Que lhe transmitem alegria, e bons recuerdos, é... É muito bonito. Já contando com a compreensão de vocês, Luiz Oliveira fará a última pergunta dessa entrevista coletiva, para que a gente não se alongue, não atrapalhe a agenda da comissão técnica no dia de hoje. Luiz Oliveira, TV Mandeirantes, sua pergunta, por gentileza. É, a última pergunta já vai encerrar, já coletiva. Boa tarde, seja bem-vindo. Você falou que o time precisa ter uma identidade, né? Falou também sobre o amor ao futebol. Como aliar a sua convicção, as ideias que você tem sobre futebol, com a necessidade de vencer, já que São Paulo é um time que vive um momento de pressão agora, em função do jejum de títulos? As duas coisas necessariamente andam juntas, ou você pode abrir mão da sua convicção em algum momento, em prol do resultado? Obrigada. Ele tem um tradutor ali também, ele não entende muito a nossa língua, não. Não, é que... A verdade, não... Eu tomo com muita serenidade, porque, sinceramente, não acho que sejam duas coisas diferentes. Que minhas convicções não têm que ver com ganar. Ou que... É tudo. É tudo. De isso se trata. Eu acho que é a melhor maneira para ganhar. Por isso digo que é as formas que leva um tempo de construção e identidade, mas com o objetivo é para ganhar. Não são duas coisas diferentes. Então, por aí passa. Sobretudo em um momento de dificuldade, onde o clube e todos necessitamos certezas. E nós vamos trabalhar para essas certezas. Porque quando venham os momentos de dificuldade, os momentos difíceis que vão passar, nós podemos nos apoiar nessas certezas. E reafirmar essas convicções. Então, o trabalho é em dar certezas e convicções. A todos. O Botafogo e São Paulo. São Paulo e São Paulo. Só ele estreia. O que tem que conseguir. Porque o objetivo final é ganhar. E talvez tenha muitas formas para chegar. Eu escolhi uma. Elijo a forma de respeitar ao chico, ao filho que temos dentro. O de jogar, asociarse e ser agresivos e protagonistas. Doeiros do próprio destino. São Paulo, como o grande equipo que é, tem que jogar no arco rival. Sempre. Sempre que o rival o permita. Porque também joga. Mas é uma questão de convicção e certeza. Eu elijo este caminho. Quizás há vários. Eu elijo este. E profundizo este. Este caminho. Que é o que me gusta e o que me faz levantar todas as mañanas para venir ao treinamento e disfrutar disso. Respetar o que é o mesmo. Respetar as próprias convicções. Entendendo que o futebol é dinâmico. Mas respeitando sempre as certezas. Eu, muitas vezes, comento e não quero prolongar a resposta. Como jogador, eu tenho a possibilidade de jogar, como dijeron, com o Kaká, com o Sevchenko, com o Vieri, com o Droguá, com o Robben e me vou olvidar seguramente de gente. Ibrahimovic, Adriano e me vou olvidar. Todos tinham características diferentes. e, às vezes, eu ia modificando a minha maneira de jogar. Às vezes, eu ia modificando a minha maneira de jogar. Eu ia um pouco mais arriba, um pouco mais abaixo. Agora, o que eu perdia era uma coisa, eu ia fazer gols. Um pouco por cá, não se pode perder nunca, é o respeito para o balão, o respeito para o jogo. Encerramos, Encerramos, então, a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença e aos jornalistas que não puderam perguntar a compreensão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Em fim da entrevista coletiva de apresentação do Hernan Crespo durou cerca de meia hora. Ela começou por volta de uma e se encerrou agora uma e trinta e dois, né, rapaziada? Eu não compreendo muito também essa língua estrangeira, espanhola deles aí. Deu bug, mano? Esse, ó. Travou a parada aqui, voltou. Deixa eu tirar aqui. Coletiva Hernan Crespo. Então... Então, fim da coletiva do Hernan Crespo aí. Ele expressou a sua sua visão, né, de entendimento que ele tem com o São Paulo. Falou que o São Paulo não vai fugir das suas características quando fizer jogo contra time grande. Vai se impor na medida do possível, né? E pra isso, vai demandar tempo de trabalho para ele também. Pra impor em prática o que ele tem de jogo para as características do São Paulo, né? alinhando tempo de trabalho e reforços, aí podemos ter condições de trabalhar com ele. Mas pelo que eu vi ele falando ontem na apresentação dele no São Paulo FC, lá no canal do YouTube do São Paulo, ele expressou que está feliz, né, por estar à frente de um time grande sul-americano, né? Ele sabe do momento que o São Paulo está vivendo, que é de jejum de títulos, uma pressão enorme da torcida e vai fazer de tudo para o São Paulo ter a condição e voltar a ser campeão. Mas eu sempre repito e falo, né? Se não tiver reforço, mano, não temos como cobrar um trabalho bom, maravilhoso do Hernan Crespo, né? Sabemos que ele foi campeão com defesa de justiça, é um time médio da Argentina e tal, mas no São Paulo é totalmente diferente, mano. A pressão é outra, a torcida não tem mais paciência pra nada, entendeu? Então eu acho que o Cacá que estava ali na apresentação com ele deve ter passado mais ou menos como funciona o São Paulo, como está o momento do São Paulo, e aí o Muricy também deve ter passado a caminhada, então ele está ciente do que ele vai enfrentar pela frente, né? Hoje pela manhã ele foi no CCT da Barra Funda, conversou com os jogadores, né? Quem não viu aí, teve foto com o Juan Franco, Daniel Alves, com o Hernanes, onde eles se enfrentaram na Itália, lá na temporada 2010-2011, um pela Lásio e o outro pelo Geno, se eu não estiver enganado. E é isso, né, mano? Tem a experiência do Daniel Alves, não sei se vai continuar ou não, mas é importantíssimo o Hernan Crespo ter um entendimento rápido de como funciona o Campeonato Brasileiro, de como funciona o futebol brasileiro em si, pra ele, com inteligência, implementar o seu estilo de futebol pra ajudar o São Paulo, né? A sua estreia, pra quem não sabe, vai ser no dia 28 de fevereiro contra o Botafogo de São Paulo no estádio do Morubi, 8h30 num domingo, aí praticamente começa a temporada 2021 pro São Paulo, que é no Campeonato Paulista. Nessas últimas rodadas aí, quem vai continuar vai ser o Visoli. E, mano, vamos torcer, né? Vamos torcer que o Crespo venha, faça o bom trabalho. Eu não manjo muito do espanhão, então eu não entendi muito o que ele falou ali, entendi mais ou menos a parte final, né, da entrevista dele ali. Vamos esperar aí mais pra frente aí, depois acho que com certeza vai ter algumas traduções do que foi falado aí na entrevista coletiva do Hernan Cresco na apresentação do São Paulo. E é isso, né, rapaziada? Deixar o tempo rolar, estamos cientes que ele já tá vendo como tá funcionando o São Paulo, desde quando ele assumiu ele já tava de olho no time do São Paulo, tá com certeza avaliando alguns jogadores, se vai ser, provavelmente continuar ou não precisa de reforços ou não, esse aqui eu não quero, quero outros, né? Vamos ver. Acabou até sendo feita uma pergunta pra ele em sentido de se ele já tá visando algumas contratações vindas da Argentina, né? E ele acabou dizendo que tá de olho no mercado, né? Se pitar alguma oportunidade, quem sabe, né, podemos ter reforços, né? Mas é isso, né? Antes da apresentação, o Júlio Cazares ali falou algumas palavras ali em alusão ao Crespo, ao São Paulo do que o esperar. Então, ficamos por isso, né, rapaziada? Em relação ao Bruno Rodrigues, oficialmente foi apresentado como novo jogador do São Paulo hoje. Ele, nas redes sociais do São Paulo, o São Paulo colocou a foto dele lá vestindo a camiseta do São Paulo. Teve outra foto dele do lado do Belmonte, Bruno Rodrigues e o Muricy, lá no CCT da Barra Funda, ele segurando a camiseta do São Paulo. Acho que a seguir aí por alguns dias vai ter a apresentação dele no CCT da Barra Funda, igual o Hernan Crespo esteve hoje pra dar uma coletiva e o que espera dele, né? Vestir a camiseta do São Paulo. Então ficamos por aqui, sem mais, assim, da coletiva do Hernan Crespo. Valeu por quem acompanhou essa live aí. Tava um pouco difícil de entender ali porque eu não tinha compartilhado o áudio, então tava ruim. Depois eu voltei e acabei arrumando, né? Se você não é inscrito no canal Vlog Citricolor, aproveita, se inscreva no canal Vlog Citricolor, deixa aquele like lá pra fortalecer também pra essa live sempre chegar em mais São Paulino, né rapaziada? Só lembrando, o São Paulo irá jogar na sexta-feira contra o Palmeiras aí, nove e meia da noite no estádio do Morubi. Vamos ter o retorno dos que estavam suspensos, né? Pablo, Igor Gomes e Juan Fran. O Sara ainda é dúvida ainda no seu retorno aí pra sequência do Campeonato Brasileiro, mas eu acho mesmo assim se o Sara tiver à disposição, mano, eu creio que o Visoli vai manter o Tietchan ali no meio e só vai ter o retorno mesmo do Igor Gomes ali no lugar do Vitor Bueno, que pelo amor de Deus não dá, né? Então, é isso rapaziada, ficamos por aqui. provavelmente aí eu vejo se eu faço um vídeo em alusão aos dois que chegou ou uma live aí amanhã, vamos ver aí, mas na sexta-feira com certeza estaremos aqui falando sobre mais São Paulo no pré-jogo diante do Palmeiras, beleza rapaziada? Ficamos por aqui, valeu aí quem compartilhou o vídeo, quem se inscreveu, quem deixou o like e é isso rapaziada, tamo junto, valeu, um grande abraço. Tchau.